Eu já vou embora, quer pra ver o mar Eu já vou embora, quer pra ver o mar Eu já vou embora, quer pra ver o mar Amanhã é dia santo, um, dois, três Um, dois, três Dia de corpo de Deus Vê, treze 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 Amanhã é dia santo, um, dois, três Um, dois, três Dia de corpo de Deus Vê, treze 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 Vê, treze